Música Ninguém merece um cão desobediente e nenhum cão merece um dono que não gaste pelo menos algumas horas na semana para treiná-lo. Somente assim, muitos transtornos de comportamento do seu melhor amigo podem ser eliminados. Veja as dicas do adestrador Sérgio Lopes, um dos mais experientes aqui de Teresópolis. Música Olha, a maioria dos cães sim, devem ser treinados. Vai melhorar e muito a convivência entre ele e as pessoas da casa. Música A importância de você treinar um cão é você socializar ele para a sociedade. É você tornar o cão um cão passivo dentro da nossa sociedade. Música O objetivo principal do treinamento é fazer com que o cachorro interaja. É fazer com que o cachorro não confunda o que você quer. Esse é o objetivo maior do treinamento. Música O ideal é você já desde novinho ensinar o cachorro a como se comportar dentro de casa, não destruir as suas coisas. É por isso mesmo que a gente lançou esse DVD que se chama Formação de um Líder. Esse DVD ele te dá a exata noção de idade e de quando você deve começar a treinar o seu cão. Música Depende muito do trabalho, do treinamento que você vai fazer. Existem trabalhos de guarda que os cães tem que obedecer a um comando e a obedecer ao pessoal da casa. Existem treinamentos que você tem, estende a terceiros. O que é estender a terceiros? É você fazer com que o cão obedeça a casa, aos empregados, que ele associe a visita, que ele não venha causar problemas dentro de uma casa. Então sim, tem cães que precisam atender mais de uma pessoa e tem cães que tem que ter exclusividade. Música Todo trabalho de um treinamento vai depender muito do que se pede a um cão. O que você tende a pedir a um cão para ser treinado? Você tem um trabalho específico para guarda, que manda mais tempo. Você tem um treinamento básico, que é uma coisa mais rápida. E você tem também treinamentos para exposição. Todo quanto é tipo de treinamento, você tem assim um determinado tempo para executar. Então não é legal assim você já premeditar, você dizer vai ser tanto tempo. É claro que um básico vai ficar em torno de uns três meses. Música Olha, na maioria dos casos não. A força bruta até atrapalha. O que acontece é que você tem que levar em consideração que existe mais de 450 raças diferentes. Então tem raças com potencial de ser muito forte. Esses você tem que ser mais autoritário, porque senão ele acaba te dominando. Entre a natureza, uma coisa muito importante aqui é a lei do mais forte. Então se você, em determinados casos, não utilizar um pouco mais, não digo de força bruta, não digo de bater, mas autoridade. Música Com certeza o treinamento é uma coisa muito importante. Por isso a importância de você selecionar um bom profissional para você trabalhar com o seu cão. Quando você contrata um profissional pelo preço, você pode se dar mal. Você tem que contratar um profissional que tenha um know-how e que ele seja um profissional indicado por outros. Esse treinador, ele vai sim fazer um trabalho legal. Pode acontecer de você contratar qualquer uma pessoa e tornar o seu cão até mais violento. Ou tornar o seu cão desobediente. Acontece muito isso quando você não treina o cão para o cliente. A maioria dos treinadores tende a treinar o cão para ele. Então o cão fica obediente ao treinador. E isso confunde muito ao cão ao ponto de torná-lo ou mais agressivo em determinados casos ou bagunceiro, rebelde, em determinados casos que não vai fazer com que aquele teu dinheiro que você vai investir no trabalho ou o resultado que você espera não vai ser nunca eficaz por não ter um bom profissional. Música Não. Todas as raças aprendem. O que acontece é que, assim como o ser humano, todos os cães tendem a ter um tipo de criação. Então você, logicamente, você teve a sua criação, eu tenho a minha criação, nossos filhos vão ter a criação. Esse cachorro, ele tende a ser muito complicado a ensinar a ele. E já houve casos de eu pegar cães nesse caso, de já estar tão assim, é, 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 encunhado nele, né? Que ele é rebelde, que ele não sabe, que ele não aprende, que torna-se um cão realmente problemático. Música Veja a seguir. A crise econômica já está fazendo os brasileiros mudarem os planos para as viagens durante as férias. Saiba quais são as dicas dos especialistas para planejar melhor os seus passeios como turista. Música Música